Telefonte Bicharades George P. Nós vamos gravar um som, gurisades O nome dessa música é Bicharada do Raimundos, a melhor banda do mundo Toca aí, irmão cinético! Bicharada! Pô, futebol, rosa, pêchamos a trechada E por paz e salada, a rua do mundo E da lavada, desde a vivagem com a mãe passada O passarinho, o meu município é minha filhinha O que é que ela tem? Eu sei que sei que ela não tem A minha verdade não tem o que ela não tem O passarinho Não mora em dia É viadinho Vem, que é pra subir Vem, eu sei que vem Que é pra subir Vem Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai